Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Maria, Mãe Santa, a resposta exemplar, José, Pai, Jesus, o voltado a seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partida do Jesus de amor e de fé, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partida do Jesus de amor e de fé, Maria doce e da loucuração, José, o pera e a serviço do pão, Jesus, ocupado com sua missão, três vidas destintas num só coração, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partida do Jesus de amor e de fé, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e de fé, saibamos fazer a partida do Jesus de amor e de fé, bom dia a todos, bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmãos e irmãs, que o amor da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a graça e a paz de Deus nosso Pai, e a consolação e a força do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. na família somos chamados a viver plenamente os valores do reino, o amor, o diálogo e a misericórdia, devem fazer parte da vida de todas as famílias cristãs. Peçamos perdão, Peçamos o perdão do Senhor por nossos pecados, principalmente os cometidos contra a família. Peçamos o perdão, povo e a casa dos am componentes dos". Peçamos o perdão, Viedade, viedade de nós. Viedade, viedade, viedade de nós. Ó Cristo quem viesse chamar, os pecadores o brilhado. Viedade, viedade, viedade de nós. Viedade, viedade, viedade de nós. Senhor, vim ter sempre por nós. Junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Viedade, viedade, viedade de nós. Viedade, viedade, viedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória. Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus do céu do céu Nós da terra somos todos Senhor nosso Jesus Glória a Deus Unigene e canto, Pai Glória a Deus Glória a Deus, por Deus Glória a Deus Nossas lupas virtuais Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus do céu do céu Nós da terra somos todos Nós que estás com Deus Glória, glória a Deus Como nós se fez com Deus Glória a Deus Acolhemos os benditos Glória a Deus Por ter que nosso amor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Glória, 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 aleluia Glória, 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 glória Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedem-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vim para exultar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. Livro do Eclesiástico Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu Pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz Jesus que temem o Senhor E trilha os seus caminhos Feliz Jesus que temem o Senhor E trilha os seus caminhos Feliz és tu se temes o Senhor E trilha os seus caminhos E trilha os seus caminhos E trilha os seus caminhos Do trabalho de tuas mãos as de viver Serás feliz tudo irá bem E trilha os seus caminhos Feliz Jesus que temem o Senhor E trilha os seus caminhos A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Será sim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe e te serão Cada dia de tua vida Pesos que temem o Senhor E perdem os seus caminhos Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus Sois os seus santos eleitos Por isso, revestivos de sincera misericórdia Bondade, humildade, mocidão e paciência Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos mutuamente Se um tiver queixo contra o outro Como o Senhor vos perdoou Assim perdoai-vos também Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros Pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo Reine em vossos corações A qual fosse chamados como membros de um só corpo E sejam agradecidos Que a palavra de Cristo Com toda a sua riqueza Habite em vós Ensinai e admoestai-vos uns aos outros Com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus Salmos, hinos e cânticos espirituais Em ação de graças Tudo o que fizerdes em palavras ou obras Seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele Dá graças a Deus, o Pai Esposas Seis de solistas para com vossos maridos Como convém no Senhor Maridos Amai-vos vossas esposas E não sejais grosseiros com elas Filhos Obedecei em tudo aos vossos pais Por isso é bom É correto no Senhor Pais Não intimideis os vossos filhos Para que eles não desanimem Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Que a paz de Cristo Reina em vossos corações E ricamente habite em vós Sua palavra Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado Voltaram para Jerusalém à sua procura Três dias depois o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados E sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha aqui teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era lhes obediente Sua mãe, porém, conservava no coração Todas estas coisas E Jesus crescia em sabedoria Estatura e graça Diante de Deus E diante dos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus amados irmãos e irmãs Celebramos hoje a solenidade da Sagrada Família Logo na oitava do Senhor Oitava do Natal A gente sempre reflete sobre a importância da Sagrada Família em nossa vida Quais são as referências que ela nos traz O que seria necessário hoje para a nossa vida Olhando um exemplo tão singular da Sagrada Família A gente sabe que a Sagrada Família é um modelo É um protótipo de vida Ali existe Uma cumplicidade Uma interatividade muito grande Maria E José Foram escolhidos por Deus Mas interessante Antes eles se escolheram Os traços do amor Estavam muito presentes Na vida de José E também de Maria O casal tem a oportunidade da escolha Os filhos já não tem Os pais São presentes de Deus Por mais que eles não consigam Serem identificados A partir daquilo que a gente vê na Sagrada Família Como a imagem do José e de Maria Tudo que vem de Deus é uma bênção Tudo Mas quando se trata de ser humano A gente percebe que não existe uma Uma perfeição Nós não somos perfeitos Pais e mães não são perfeitos Filhos não são perfeitos Mas nós Fomos gerados Um solo sagrado A família É o nosso solo sagrado Portanto nós também somos Sagrados E nos tornamos sagrados Ali Mesmo na imperfeição dos pais Mesmo nas nossas imperfeições Nós somos chamados A nos santificarmos Ali na família Não é um modelo Perfeito Porque a Sagrada Família também Quantos desafios eles passaram José e Maria Quantas situações difíceis Viveram os dois Logo no início Imaginem Não foi fácil Assumir A maternidade A paternidade De Jesus Sendo eles prometidos Maria muito jovem Não eram casados Para uma sociedade Patriarcal Era muito difícil Certamente sofreram Muitos preconceitos Porque o protótipo E o modelo Da família perfeita Principalmente no Antigo Testamento Era que Uma família precisava ter Paz Precisava ter Bens materiais Para a sobrevivência Precisava existir Uma concórdia Entre eles Era uma sociedade Mesmo E também A descendência Era fundamental Então quem fugia Desse Desse protótipo Era desconfigurado E veja Entrando no Novo Testamento A gente não A gente não vê Um modelo Tão perfeito Na Sagrada Família Aos moldes Do tempo De Jesus A fuga para o Egito O medo das perseguições A própria Autonomia De Cristo Filho de Deus Diante da educação De seus pais Então se a gente Pegar o modelo Da Sagrada Família A gente vai perceber Que existe Neles algo De muito semelhante Em nós também E principalmente Em nossas famílias Principalmente Em nós Nós não somos Perfeitos Por que então Que a gente busca A perfeição Do outro Por que que a gente Sempre quer Que o outro Seja melhor Do que Do que todos Ou seja Como a gente Imagina Ou Queira Ele nunca vai ser Nunca vai ser Perfeito Como a gente imaginou Ah eu queria que você fosse assim Mas não Nunca vai ser E que bom Porque a gente precisa ser Aquilo que a gente é Não aquilo Aquilo que o outro Precisa Por isso quando a gente Olha a primeira leitura A segunda A gente percebe ali Traços muito fortes Daquilo que a gente Precisa ser Em nossas famílias Os maridos As esposas Os filhos O perdão Tendo como base A caridade Duas palavras chaves Saber perdoar E no perdão Ter caridade Para com o outro É o caminho Para a santificação E principalmente Na família Que ao mesmo tempo Que é o solo Mais sagrado É o solo Mais difícil Como Num campo De batalha Por isso a gente Não deve esperar Tanto Achar tanto Que Ah eu queria que Minha família fosse assim Que meu pai fosse assim Que a minha mãe fosse assim Eu não tenho que achar E querer Que eles sejam A questão está Em O que eu sou Como sou Como sou Para aqueles Que eu amo De que forma Eu quebro As barreiras Do preconceito Como eu ajo Com respeito Com o outro Porque Eu não preciso Concordar Mas eu tenho que Respeitar o outro Como ele é Porque quando existe Quando ele entra O respeito Dentro de casa As coisas Ficam tão mais Seguras Olhar Com respeito O outro Isso é digno Para O homem E para a mulher Também Então são valores Que a gente não deve Perder de vista E principalmente Quando a gente se vê Sem eles Em momentos Difíceis Que toda A família Passa Sabe Aqueles momentos Mais difíceis De tribulação De sofrimento Olha Passando um aperto Quase Separando Pense duas vezes Antes de abandonar A sua família Pense Pense Não decida Em meio de Tribulações De dificuldades Sabe Aquela decisão Em meio As tempestades São tão Difíceis Porque Quando a gente Está Passando Uma situação Difícil A gente não consegue Enxergar Aquilo que está A nossa volta A gente só enxerga A gente A gente não consegue Perceber o outro A gente sempre tem Que tender A preservar A família Sempre Porque ali É o nosso Porto seguro Onde a gente Se sente Mais seguro Por isso Em todos Os momentos De sua vida Pense Que ali É o seu Melhor lugar Por mais Que não seja O lugar Que você sonhou Ali é o lugar Onde você Se santifica E santifica Também o outro Abandonar Vale a pena Não vale A não ser Que eu esteja Em casos Extremos Por isso Preservar A família É sempre bom Mas acima De tudo Preservar Aquilo que a gente é Que cada pessoa Viva De fato O seu papel Não interfira No papel Do outro Porque a gente Vivendo A nossa Aquilo que a gente É na família O pai A mãe E o filho Cada um se ocupando Daquilo que é Certamente Haverá uma harmonia Mesmo Com todas as diferenças Que a gente Que a gente tem A família É o nosso Melhor lugar Quem dera Se todas as pessoas No mundo Pudessem dizer No fundo do coração Quero voltar Para casa Porque É ali que eu quero estar Nós vamos lutar Para que isso seja Todos os dias O nosso desejo Depois de um dia De trabalho Quero voltar Para casa Porque lá É o meu lugar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Deus nos acolhe E como sua família E ouve Com amor As preces feitas Por seus filhos E filhas Elevemos a ele Com confiança Nossa oração Iluminai Senhor Com vossa luz Todas as famílias Especialmente Aquelas que estão Desunidas E abaladas Em meio As dificuldades Nós vos pedimos Amém 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 servindo de inspiração para nossa sociedade, nós os pedimos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha família, amém. Sustitais, Senhor, autênticas e santas vocações, matrimoniais, religiosas e sacerdotais, no meio de nossas famílias, nós os pedimos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Protegeis, Senhor, e cuidai de todos os idosos abandonados pelos filhos e de todas as crianças desprezadas e não amadas pelos pais, nós os pedimos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Que o dízimo seja assumido pelos fiéis como compromisso de vida, como expressão de fé e o desejo de aprofundar-se na experiência de Deus, nós os pedimos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. 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 E aparecida da Silva Goulart, Wanderir, Francisco Passos, Lourdes Leal Soares Chaves e Norival de Souza Araújo. Rezemos por eles e por elas cantando. Senhor Deus, ouvi a oração de vossa família que unida pede vossa luz e vossa graça por Cristo vosso Filho e Senhor nosso Amém 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 Amém. 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 para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós nos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por Ele realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá vida nova em plenitude. No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos eternos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e arcanjos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, notamos eternamente. Para nós e sempre, nós nos animais de se dizer que lá e sempre, nós nos tornamos�島 da hundredíssima, e sempre, nós nos tornamosux魚os confortáveis que nosата Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Oceana nas alturas, oceana. Oceana nas alturas, oceana. Amém. Santificai, e reuni o vosso povo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta, a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José Lanza, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasses. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade, no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos, saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem. Seja a feita a vossa vontade. Assim na terra é como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Seguir com fé Tudo o que ensinou O homem te laçarei Deus, em luz que eu chego no fio Todo povo sempre dirigiu Caminhado em busca de lá Sobre o signo de sua cruz Viva, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem te laçarei Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem te laçarei Deus, em caí e aquecido no rio Todo povo sempre dirigiu Caminhado em busca de lá Sobre o signo de sua cruz E eu, sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente continuar o amor Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem te laçarei Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem te laçarei Ele é o rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi pelo de campo inteiro E nasceu em uma manchiloura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nem com a faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele evolucionou O mundo inteiro Ele evolucionou O mundo inteiro Ele é o rei Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou Tudo o que ensinou O homem de Nazaré Irmãos, vamos seguir com fé É o rei Irmãos, vamos seguir com fé Oremos Oremos Concedem-nos, ó Pai, na vossa bondade Que refeitos com vosso sacramento Imitemos continuamente A Sagrada Família E após as dificuldades Desta vida Convivamos com ela no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Temos um comunicado paroquial Em virtude da festa de São Sebastião Continuamos a campanha do óleo Para a fritura das batatas Você pode fazer sua doação Aqui na secretaria desta matriz Desde já Agradecemos E também Lembrando que Durante a congada As missas Sempre às 18 horas Até o dia 30 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Um ótimo domingo Vamos em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Olha a nossa Sagrada Família Jesus Maria Jesus Vamos fazer a partida Dos gestos de amor Do Jesus Que o Senhor vos acompanhe Maria, Mãe Santa, resposta exemplar José, mais nervoso, voltado a seu lar Jesus, Filho amado, em missão de salvar Caminhos de gentos, com só caminhão Glória na Sagrada Família, Jesus, Maria e José Vamos fazer a partilha, um gesto de amor e de fé Glória na Sagrada Família, Jesus, Maria e José Esperamos fazer a partilha, um gesto de amor e de fé Salve, Salve, Salve Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa Salve, 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 Salve